Bom dia pra quem estiver assistindo de dia, boa noite pra quem estiver de noite. Bom, aqui é um encontro semanal que eu tô propondo todas as quintas-feiras ao meio-dia no meu canal no YouTube. É só você entrar, se inscrever, ativar a notificação e você vai ficar por dentro da minha trajetória de modo geral, de curiosidades, de sons novos, de parcerias, de conversas. Muita coisa que eu tô trazendo aqui e que eu quero poder contar pra vocês. Lembrando que o conteúdo é basicamente ideias que vocês me sugerem. Então, através das redes eu tô vendo as pautas que vocês se interessam e assim nós manteremos nosso contato nesse momento angustiante, louco e triste que a gente vive junto, certo? Bom, hoje eu tô felizona porque a gente vai conversar um pouco no papo que eu acho muito interessante, que são minas na produção, as mulheres em frente a produções de sons, de discos. Se você não sabe exatamente o que é produzir um som, é como se fosse assim uma pedra bruta que o artista faz, que é a música em si, a composição. E aí como é que essa pedra bruta vai ser lapidada e vai tomar uma forma disponível pra todos. Então, é a embalagem, vamos dizer assim. A produção é a forma que as pessoas vão escutar o som. Então, arranjo de instrumentação, ruídos, texturas dos sons. Isso é um assunto que sempre me diz muito respeito porque eu acho que quando eu mesma componho, eu já começo a partir da produção. Na minha cabeça louquinha aqui, eu muitas vezes faço uma melodia já com o contraponto de um instrumento na minha cabeça ou eu faço a partir de um arranjo que vem na minha cabeça. E hoje eu tô feliz porque eu vou chamar uma mina que é absurda na produção, que é uma multi-instrumentista, vai contar um pouco da história dela. E ela fez dois remixes pra mim. A gente vai disponibilizar um aqui hoje e muito em breve o próximo também será disponibilizado nesse mesmo canal. E o nome dela é Malca Julieta, pra quem não conhece. Eu tô muito feliz mesmo em trazê-la aqui com a gente, certo? O meu processo como produtora, por exemplo, foi uma longa caminhada pra entender qual era a possibilidade que eu tinha real, posto que eu não tinha conhecimento técnico nesse universo. Então, a gente vai falar um pouquinho disso na entrevista, lá desde o primeiro disco até chegar finalmente num momento onde eu me sinto apropriada da minha conduta como produtora. Chegar no UpCup, por exemplo, no estúdio e mostrar pros produtores envolvidos, músicos, que eu queria algo mais ou menos assim, por exemplo. E aí, sim, eu vou te dar uma caminhada. I can't, I can't, I can't Prince, let I can't, I can't No squint between us, just I can't Bom, depois, essa é uma canção do Up K Que a gente mandou pros arrochados, os drop killers E os caras arregaçaram E isso é muito legal, ver como é que a música vai tomando forma mesmo, né Por exemplo, chamava a receita pra uma saudade, ó Vou passear em seu delírio Vou te relembrar como se faz uma saudade Saudade A palavra é inexistente O dialeto fora do nosso continente Uma aqui que não tinha nada a ver, nada a ver Mas que começou a surgir a composição Foi uma das primeiras que eu comecei pra aplicar Não sei se vocês vão reconhecer muito Tá bem estranho Então vai ter que fazer uma forcinha Não sei se vocês vão reconhecer muito Bizarra Bizarinha que eu amo Então é muito legal porque a Mácoa vai falar sobre erros e acertos na produção De forma livre, desmedida, destemperada Seguindo e indo em frente Bom, sejam bem-vindos ao programa Tô muito feliz Tô muito puta também que minha filha derramou esmalte adolescente É uma tristeza Você derramou esmalte aqui, cara No tablet Tá aqui, cara Bem-vindos Com muito prazer, muita alegria que eu trago aqui pra essa conversa a Malca Julieta Que eu quero apresentar pra quem não conhece ela aqui nessa minha sessão Pra trocar ideia, pra gente falar um pouquinho de produção Pra gente contar um pouco como que a gente se conheceu E dentro dessa proposta Que acho que esse cenário todo nos impulsionou cada vez mais Me deu um desejo muito grande de trazer mulheres que produzem Que fazem música na produção Tenho muitas amigas, mas a gente se conheceu recentemente A gente começou a se conectar quando o Pupilo tava tocando com o Otto no Sul, né? Teve esse dia em Florianópolis que a gente se conheceu lá, se conectou mais Eu acho que foi no final de 2019 E aí, finalmente, a gente trocando essa ideia A Malca fez um remix bem bafônico de ocitocina Que... Ah, eu queria... Me fala um pouquinho dessa... né? O que você pensou pra esse remix? Eu adoro muito as frases de abertura dessa canção E aí eu peguei assim e falei pro Pupilo Eu falei, olha, cara, eu sou muito fã da Cell Já fui em show já, sabe? Eu ouço bastante Aí eu falei, eu gostaria de fazer um remix Aí ele falou, ó, qual que você pensa? Eu falei, ah, você tá assinando? Assim, acho que é a que eu gosto mais do disco Tem outras muito boas, assim, mas... Eu gosto muito da letra, assim Ela conversa muito comigo, assim E, bom, a história minha com a Malca se estende Por essas paradas todas que a gente começou Mas trazendo pra essas sessões aqui no YouTube Esse meu desejo de falar das produtoras E de furar algumas bolhas Porque eu acho que no nosso mundo da música A gente fica muito dentro de rótulos Que são coisas que são feitas pelo mundo lá fora Não necessariamente dentro da música Às vezes eu sinto isso, sabe? Porque a música, ela é livre, né? Ela é um passeio na livre dimensão Exatamente E eu acho tão bom a gente poder trazer isso Não que os rótulos... Os rótulos são importantíssimos São necessários Eles dão... Só que eles servem mais pra jornalistas Do que pra gente, né? A gente faz músicas sem pensar muito Pois é Mas pro povo entender o que tá acontecendo, né? Exatamente Eu compartilho com você desse sentimento E quis trazer um pouco de licenças Nesse lugar da gente tocar sons Música que a gente curte simplesmente Sem... Por quê? Sem, sabe? Expurando bolhas de gêneros E de lugares E coisas que as pessoas dizem Ah, não, você é uma cantora Bom, MPB... Na verdade, a MPB nunca... Foi exatamente o meu lugar Eu nunca me encontrei nessa... Nessa sigla... Não eu, né? Eu mesma me encontrei Porque a música popular brasileira É, tipo, super democrático Super... Mas os jornalistas no final Não me colocaram nesse lugar Eu não sei muito bem O lugar que a minha música... E aí sempre ficou essa coisa Pô, mas ela é MPB Mas ela não sei o quê Mas, cara, eu gosto de tudo Eu gosto de... Eu gosto de funk Eu gosto de música brasileira Eu gosto de música do mundo Eu gosto de latinidades E, conversando com a Malca Eu quis trazer isso Essa brincadeira de fazer versões De canções que eu acho massa Diversas E dá pra produtoras Fazerem suas versões Dessa minha versão Fazerem remix Então eu chamei a Malca E pra essa primeira sessão Eu tô cantando uma música Do Mateuzinho Do Menor Nigo Que é uma canção que estourou Um hino Pra mim é sempre bom Pegar uma música popular E poder ter uma visão nova sobre ela Que é o que eu gosto de fazer mesmo Bom, e aí eu vou te fazer umas perguntinhas Desse rolê de produção Primeira coisa que eu tava curiosa Pra saber é como é que você começou Eu comecei a tocar com sete anos de idade Quando meu pai me colocou Numa aula de teclado Meu pai e minha mãe Só que aí não fiquei muito tempo Questão que era muito caro pra gente Na época e tudo mais Aí eu fui naquele jeito De ser autodidata, né? De sempre correr atrás sozinha das coisas Desde os meus 15, 16 anos Eu comecei a comprar os instrumentos E decidi que Ia juntando, assim Fazendo música Por meu gosto mesmo Sem me preocupar com Muito com a questão financeira Da coisa Como que ia ser Porque, na verdade Tinha que ter sempre a correria Do trabalho fora a música, né? Pra conseguir pagar as contas E tudo mais Eu trabalhei só no banco Durante Durante esses seis anos E meio que eu fiquei doente lá Tive que sair E resolvi sair E viver de música Foi aí que eu trabalhei Eu criei uma dupla de música eletrônica Chamada We Say Go Com Leandro Punk Na época E a gente começou a rodar A tocar bastante, sabe? Como DJ Fazendo produções de música eletrônica A gente tocava, assim Quatro, cinco vezes por semana Discotecando Viajava E fazer uma série de coisas Eu fui voltar a produzir mesmo Assim, música popular Eu tava dando aula, né? De piano De canto E estudando na orquestra Mas aí foi mais ou menos Na época que eu transicionei Aí foi meio complicado Que eu perdi os alunos, assim, né? A maior parte Você perdeu alunos? É, perdi E... Ai, meu Deus Aí na época Na época Não tinha muito O que a escola fazer também Porque a escola queria Que eu ficasse lá Dando aula Mas não compensava Mas pra ir Até um ponto Que não tava batendo O que eu ganhava Com o custo de ida E aí eu comecei A voltar A fazer show Uma amiga minha A Verônica Valentino Me chamou Pra ir tocar com ela, né? Então, assim Ela me deu uma ajuda Comecei a tocar lá Pelo cabaré da Cecília E o pessoal gostou Eu tocando piano Acompanhando ela Na época Eu comecei a acompanhar Outros cantores e cantoras Daí eu comecei a voltar Pra música popular Assim Eu tava Na verdade Eu tava no plano Antes mais de estudar Fazer música Escrita pra orquestra Que eu faço Às vezes trabalhos Que nem fiz Do último single Da linha Fiz arranjo de cordas Às vezes eu faço Arranjo de cordas Coisas assim Incrível Eu não sabia Que vocês Escrevam Cordas Escrevo Partitura Faço arranjo Pra Porque a minha ideia Era fazer composição Pra isso Mas Sem pretensão De ser um grande nome Sabe? Na verdade Depois Quando eu voltei a tocar As conexões foram sendo feitas Porque também Eu tinha melhorado muito Depois de ter estudado Tanto tempo E hoje em dia Eu voltei a produzir Música E Tenho produzido Discos fantásticos Assim Eu vejo A música Na minha vida Muito como um fluxo Então essa coisa De como começou Como termina Ninguém sabe Muito bem A gente Deixa muito Da vida Me levar Bom Na verdade Você é uma Multi-instrumentista É uma formação Quase erudita Dá pra dizer Eu não cheguei A me formar Eu tinha ainda Alguns Autodidata Alguns anos Pra me formar Mas eu estudei Cheguei a estudar Viola de arco Só Mas Antes eu já tocava Piano Guitarra Baixo Na verdade A formação Que eu tive O pouco Que eu passei Eu fiquei Durante quatro anos Estudando viola Tinha ainda mais dois Pela frente E isso me ajudou muito Também com os outros Instrumentos Me levou pra um lugar Um pouco mais pra frente Foi massa E quem são suas referências Quando você pensa Sei lá Nomes que te Que te trouxeram Que te alimentaram Muito A principal fonte A principal fonte De inspiração Que pega muito No meu piano Nos improvisos Que eu faço Porque eu tenho Trabalho de improviso Dentro da música Eletrônica Eu ouvi demais Nina Simone É um negócio Que pra mim Pega Totalmente Meu disco favorito É o Nina Simone Sings The Blues Que é um disco Azuzinho Muito bom E eu gosto muito Dessa referência De blues De jazz Que foi onde Eu comecei A aprender A improvisar Às vezes A influência Que eu fui buscar Foi do charme Porque quando Era nova Tinha aquela Coletânea rap Brasil Era bem novinha Então aquilo Me alimentou demais Tem um rap Que é o rap Do amor Do sinistre mião E isso tem Me influenciado muito Essa mistura De poder colocar Esses mundos De todos esses lugares Eu tenho influência De, sei lá Nine Nails Trent Reznor Sabe É muito Assim na questão De produção De música Eletroacústica Porque assim Minha pesquisa É muito De misturar O orgânico Com o eletrônico E das novas linguagens Da música brasileira Eu ouço muito Gosto muito De New Order Sabe Esse povo assim Mais antigo De vídeo Então É uma mistura De tudo isso Mal Que eu fico pensando Quando eu lancei O meu primeiro disco Lá em 2005 Mais ou menos Eu senti muita dificuldade De perceber Que de fato Eu era uma compositora E também Aos poucos Perceber que Eu tinha um papel Na produção Muito forte Eu até hoje Ainda não consigo dizer Que eu produzo De fato Porque Eu não manuseio As ferramentas Do Pro Tools O máximo que eu faço É no Garage Mas eu tenho Uma visão Assim Bem de De produtora Mesmo Assim Sabe Às vezes Eu começo Músicas Pela regimentação Das faixas Pela instrumentação Que eu vou no piano Eu só toco piano E foi um processo E eu percebo Como é difícil Para as mulheres Entrarem de cabeça E estarem Sendo vistas Como produtoras E eu queria Que você comentasse Um pouco Dessa tua caminhada A gente passa A primeira fase Aquela fase De vergonha De dizer que é artista Parece que existe Isso no Brasil Ah, porra Você é difícil Trabalha É Primeira coisa É isso Se assumir Enquanto artista Já é difícil Agora Essa coisa De produtora Que você me falou Me identifica muito Porque existem As coisas explícitas E as coisas implícitas E as coisas Nas coisas implícitas Existe essa normatividade Que é patriarcal De dizer Não, você só é isso Se isso, isso e isso Sabe? Não, calma O que é produzir? Você não mexer no software Não quer dizer Que você não é produtora Até hoje Eu ainda Então, mas isso é uma cultura Brasileira também Isso a gente tem que entender também Que às vezes é uma cultura Também nossa Daqui Exato Não, e mim Até o fato De eu ter lançado Um disco Cantando Eu tinha A obrigação De ter Essa carga De cantoras Intérpretes As cantoras Do Brasil Sabe? Eu nunca me vi assim Eu me situava Muito mais Como instrumentista Há várias formas De ser produtora A gente não pode Se basear No que a gente é Somente Pela principal atividade Que nos dá dinheiro Eu tenho assim Um processo de produção Eu gosto de estar sempre Com as artistas Do meu lado Justamente porque Eu gosto de produzir De ter uma coprodução Das artistas Do meu lado Mesmo porque Geralmente É um monte de boy Que fica Ah, mas isso aí Não é produzir Porque só se fazer É assim Isso é o que eu ouvi Minha vida inteira Fazer a música É o que vem Em primeiro lugar Se você tem Um equipamento Que é ruim Que você acha Que é ruim Você tem que usar Isso ao seu favor A gente está Em 2021 As tecnologias São diversas As formas De fazer música São diversas E se você Chegar num resultado Que agrade Aos ouvidos Dos outros E o seu Com o seu equipamento É isso Você produziu Uma música Você é uma produtora Musical Quem vai fazer Produção musical É um trabalho De muito tempo De você se aperfeiçoar Com o tempo Só a gente Que está na música Que trabalha Com isso há um tempo Já sabe Que tudo é uma questão De você lapidar As pedras Mas precisa ser dito Que também Tudo bem De fazer algo Que não ficou Tão bom também Então vai tranquilo A R A gente tem que ter Esse lugar também Porque A gente se vê Ver os homens Sempre com direito De errar E a gente não tem A gente tem que Perfeita em tudo Que faz Ou senão Aquilo não está perto Não errem Vão produzir Errado Vão abrir A porta Das suas casas E vão sair Para a rua Entendeu E quer haver Um mundo Melhor E maior Que a gente Pode conquistar Sim Fico muito triste De 3% Só das produções Serem de mulheres Gente Isso é É um absurdo Isso é Um crime Isso é mentira Isso não é Tem muitas mulheres Para fazerem Grandes produções São muitas Muitas portas Muitas barreiras Ainda para a gente derrubar Mas a gente chega lá Amiga Você arrasa muito Eu queria só Fazer uma última pergunta Sobre Quando você está Assim Pancando juízo Na quarentena O que está te fazendo Restabelecer A sua força O seu eixo O seu centro Você recorre A alguma coisa? Eu assim Eu procuro estar sempre Em comunicação Com as pessoas Que eu amo Eu acho que isso É fundamental Então eu estou sempre Conversando com as minhas amigas Que estão em São Paulo Por exemplo Ultimamente eu tenho gravado Com Luísa Com o Poti A gente Tem Tido os contatos De estúdio A gente se comunica Todo dia Entendeu? Se junta Para fazer música Para acertar as letras E fala do seu projeto Agora O que você está fazendo O que vai sair Mais em breve Tem o filme Gester Que eu estou fazendo Com o Edgar Estou fazendo trilha sonora O Edgar está atuando Tem uma outra trilha De um filme Que a gente está produzindo Mas sai só mais Para o fim do ano Que é outro filme Com o Edgar Estou fazendo Casa Deriva Que é trilha sonora De uma peça De teatro Filmada E agora Estou fazendo meu EP Meu primeiro EP Que eu estou Deve estar uma esticada Aqui no Rio Grande do Norte Porque consegui um patrocínio Para fazer um clipe bom Mas já tem um disco meu Que estava pronto Desde o de fevereiro Do ano passado E que vai sair esse ano Ainda pela Mamba Negra Também Que a gente está só finalizando Mixagem dele Masterização Tem remix da Tulipa Saindo Que também logo mais Está por aí Que legal Tem da Keila também Eu fiz o disco da Star Que é uma cantora De Los Angeles Eu passei Janeiro todo Produzindo Tem o disco da Invenus Que eu mixei E estou fazendo o novo Da Charlotte Matou um cara Maravilhosa Tá bom Muito obrigada Prazer 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 Um beijo Um beijo enorme Um passeio na livre dimensão De geografadas de demarcação Continentado em minhas egras Meu cor phosphão Meu corpo me rolê Meu corpo me rolê Meu corpo me rolê Meu corpo me rolê Tchau, tchau. 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 Tchau.